de outdoors, começou a aparecer diversas regiões de Londrina para manifestar contra o passaporte da vacina. O decreto municipal exige que servidores municipais estejam imunizados para continuar a trabalhar sem risco de punições. Porém, a Câmara de Vereadores já aprovou uma indicação ao prefeito Marcelo Berinati para tentar proibir que a imunização contra a Covid seja um critério para a circulação de pessoas em estabelecimentos. Então, eu não sei se isso se aplica ao servidor público, porque tem o princípio da administração pública que também deve ser colocada em ordem aí. Não sei, não sei. Prefeito quer, Câmara não, outdoors agora. Qual que é o problema de ser vacinado? Coloca a reportagem aí, vamos tentar entender. Os outdoors foram espalhados em seis pontos da cidade. Não possuem autoria e exibem mensagens contrárias ao passaporte sanitário, que está em estudo pela Secretaria Municipal de Saúde. Se for aprovado, quem desejar entrar em um estabelecimento comercial terá que comprovar que se vacinou contra a Covid-19. O vereador Santão é contra o passaporte e apoiou a exposição dos outdoors. Eu não sou contra a vacina, quero deixar bastante claro isso. Eu sou contra a imposição de regras ao ser humano de bem, aos pais de família, às mulheres trabalhadoras, no sentido de que elas terão prejuízo à sua liberdade individual caso não tomem a vacina específica para a Covid-19. A medida tem gerado polêmica nas ruas e na Câmara de Vereadores. Uma indicação contra o passaporte foi aprovada na semana passada, encaminhada ao prefeito Marcelo Belinat. Que estabelecimentos comerciais na cidade de Londrina não podem exigir o passaporte sanitário, ou seja, certificado de vacinação contra o Covid-19 para que cidadãos de bem possam estar adentrando, por exemplo, em supermercados e estar fazendo a compra da comida que vai levar alimento ao seu filho. No final do mês de setembro, a prefeitura publicou um decreto que obriga os servidores municipais a se imunizarem contra a Covid-19. Quem se negar a receber a vacina sem uma justificativa legal pode passar por processo administrativo e ser demitido. Em um primeiro levantamento, o município constatou que de cerca de 10 mil funcionários, 750 não estavam cadastrados no sistema de vacinação. O projeto foi protocolado na Câmara de Vereadores e propõe a formulação de um decreto que susta o que foi determinado pelo Poder Executivo que obriga os servidores municipais a se vacinarem contra a Covid-19. Ele deve passar pelas comissões, entre elas a de justiça. O autor foi o vereador Santão do PSC, que recentemente também entrou com o habeas corpus coletivo para defender os servidores que não querem se vacinar. O decreto legislativo é um instrumento legal que a Câmara de Vereadores tem em sustar decretos do prefeito. Ele sendo aprovado aqui na Câmara de Vereadores de Londrina, o decreto do prefeito cai.